Olá, beleza Cristina Antônio? Seja bem-vinda à prática de Boca na Varanda Online. E nesse momento eu convido você a sentar-se sobre os calcanhares, sentindo o conforto da coluna ereta e procure afastar os joelhos e deixar que gentilmente o seu corpo vá descendo e você procure manter a cabeça em direção ao tapetinho. Se esse movimento não for confortável, você pode utilizar alunfadas ou travesseirinhas na altura que você sentir e traz o conforto e o relaxamento. Adequem à sua prática aquilo que é possível e suave para você. Deixe que as mãos estejam à frente, a testa de encontro ao apoio e observe a sua respiração que entra e que sai suave e tranquilamente. E vá percebendo que na exalação, você permite que o seu tórax se aprofunde um pouco mais nesse espaço entre as costas. Inspire. Exale. E vá deixando que qualquer tipo de tensão possa ir escorregando suavemente através dos ombros, os braços e sendo absorvida pelo planeta Terra. Inspire. Exale. E usufrua desse espaço de entrega gradualmente liberando as costas de quaisquer tensões. Então, na próxima inspiração, vá gradualmente trazendo os braços, as mãos, caminhando em direção às suas costas, ficando mais uma vez ereta, o olhar na linha do horizonte. Aproxime os joelhos e pernas. Então, inspire e alongue o seu corpo, afastando os quadris. Eleve o seu olhar em direção ao perno. e exale, trazendo as mãos à frente do tórax, sentando-se mais uma vez. Então, inspire e alongando os braços lá na frente. Permita que suas mãos formem um triângulo com os dedos. alome a lateral do corpo, olhando para o teto. Pausa respiratório e ao exalar, vá trazendo o seu sentar com bastante suavidade sobre os calcanhares, percebendo a firmeza que você cria no seu abdômen, nas costas. Pausa respiratória, deixe que a respiração agora fique mais tranquila. E mais uma vez, inspire, força nas suas articulações, nos músculos que estão sendo ativados. E exale gradualmente, com muita tranquilidade, sentando-se sobre os calcanhares. Leve suas mãos para sua lateral esquerda, deixe que o corpo possa descer e rotacione as pernas, alongando, então, a sua perna direita e trazendo a sola do pé esquerdo apoiada na parte interna da sua coxa. Ponta dos dedos ao lado. Inspire. Sinta você crescer pela lateral. Rotacione o corpo em direção à perna direita. E ao exalar, leve o corpo para frente, para baixo. Deixe que a testa se dirija em direção à perna, ao joelho. E respira. Sinta que o arenda e que sai. Então, numa pequena inspiração, eleve pouco o seu tronco e exale, deslizando as mãos em direção aos pés e alcance com os seus braços uma posição mais próxima do tronco à sua perna. Pausa respiratória. Inspire, deslizando as mãos novamente em direção ao joelho, elevando um pouquinho o seu tronco e exale, deslizando as mãos, alongando um pouco os braços e percebendo que o seu corpo se aproxima um pouco mais da sua perna. Libere a cabeça nessa pausa respiratória. Inspire e, dessa vez, traga as mãos novamente em direção ao tronco, que vai se alongando, se elevando. Sinta o olhar na linha do horizonte. Rotacione o corpo frontalmente. Então, levamos agora a perna esquerda a ficar alongada e a sola do pé direito na parte interna da puxa. Ponta dos dedos ao lado. Inspire e alongue os braços em direção ao teto. Braços ativados. Rotacione o tronco em direção à perna esquerda. E exale, deixando que o corpo vá de encontro à perna, mantendo o joelho estendido. Pouse as mãos no chão e respire. Deixe que o ar entre e que saia suave e tranquilamente. Então, inspire deslizando as mãos em direção ao joelho, afastando um pouquinho o tronco da perna. E exale, deslize as mãos em direção ao pé e perceba o seu corpo se empregando e aproximando-se da perna. Pausa respiratória. Inspire gradualmente afastando o tronco. Só um pouquinho. E exale e mergulhe aproximando a cabeça do joelho um pouco mais. Relaxe os ombros e vá se entregando nessa pausa respiratória. Inspire mais uma vez. Mergulhe e perceba que a cada movimento você consegue flexibilizar um pouquinho mais o contato da entrega, da tranquilidade. Inspire gradualmente deslizando as mãos ao lado da perna, verticalizando o seu tronco e rotacione para a frente. Respire e aproxime a sola dos pés. segure se você puder entrelaçando os dedos e os pés. Sempre lembrando que no yoga menos é mais. Aquilo que lhe der conforto, aquilo que lhe trouxer equilíbrio e tranquilidade é o ponto exato em que a atitude, a asana criará o melhor benefício para você. Então, você pode colocar as mãos sobre as pernas, ajustar a posição ao que for bom para você. Então, alongue a coluna, mantendo a firmeza da mão na posição que você escolheu, olhe na linha do horizonte. Então, inspire e exale aproximando o seu tórax, abra o tórax e vá descendo até o ponto em que você sentir que você ativou a articulação da venilha, o olhar está sereno na linha do horizonte, de pausa respiratória. Inspire gradualmente, alongando até a postura inicial e exale, mergulhando e aprofundando um pouco mais. Inspire mais uma vez, e exale voltando a posicionar o corpo alongado. Então, traga as suas pernas com os joelhos flexidos, a sola dos pés pousada sobre o tapetinho, as mãos com firmeza sobre os joelhos, olhar de presença na linha do horizonte. Então, inspire, exale e aprofunde o seu tronco nesse espaço entre as coxas, percebendo que desde a base da coluna, todas as costas, cada pértebra ativadas. Então, inspire, verticalize o tronco e exale, aprofundando o queixo sobre o tórax e arredondando as costas, mergulhando, inspire, verticalize e exale. Abra o tórax, os ombros para trás e para baixo. Inspire, verticalize, exale, arredonde, aprofunde, mantém a firmeza das mãos sobre os joelhos. Entregue-se a esse movimento em que você está liberando tensões musculares, nas costas, nos ombros. Percebendo que a respiração traz o ritmo para a sua tranquilidade e bem-estar. Então, deslize o seu corpo e deite-se com as pernas flexionadas, braços ao lado do corpo. Então, traga as coxas, abraça os mires e vamos fazer um pequeno balançar para um lado e para o outro, massageando com suavidade as suas costas. Sinta os ombros relaxados, o queixo em direção ao torce, inspirando e exalando. Então, ouça as mãos sobre os joelhos. e deixe em direção ao torce, inspire e exalhe tombando suadamente as duas pernas para a lateral esquerda, para a frente, para a frente, rotacione pela lateral direita e traga os joelhos sobre o dóraxe com firmeza e vá fazendo esse movimento de rotação como se você estivesse desenhando um círculo imaginário, inspirando e exalando com suavidade, volte à posição inicial. Ajuste a sua nuca, tome consciência dos ombros relaxados, o queixo voltado para a frente, para baixo e vamos então rotacionar no sentido contrário. Inspire e exalhe deixando as pernas tombarem para a outra lateral, circulando para a frente, para o outro lado, trazendo os joelhos aproximarem esse torce, vá rotacionando com gentileza e observando que pontos do seu corpo estão sendo ativados à medida em que você rotaciona com suavidade e presença. Então, após o próximo movimento, traga de novo as pernas sobre o tórax, posicione as solas dos pés no chão e afaste os pés para que eles fiquem direcionados na largura do seu quadrinho e pouse as mãos ao lado mantendo mantendo a presença do seu tronco estável sobre o tapetinho inspire e eleve o abdômen arredondando como se houvesse uma bola de soprar dentro do seu abdômen e exale aprofundando encolhendo permitindo que toda sua coluna seja pressionada sobre o tapetinho agora encolha bem o abdômen quando você pressiona um rio direcionando o rio inspire arredonde exale aprofunde inspire deixando que a sua coluna flexibilize os ombros estão para baixo os omoblados conectados ao tapetinho exale aprofunde e encolhe então deslize os pés sobre o tapetinho relaxe os braços ao lado do corpo feche os olhos e perceba agora a vibração que você sente percorrer o seu peito desde que o ar entre e saia inspirando e exalando mais uma vez flexibilize os joelhos dobrando os sola dos pés separadas na largura do quadril então leve os braços a ficarem em duas um prolongamento dos ombros com as mãos voltadas para baixo senta o seu queixo em direção ao tórax então aproxime os pés pernas e coxas e cruze a sua perna direita sobre a escrava então inspire e na exalação vá levando a perna as duas pernas a tombarem para a lateral enquanto o seu rosto rotaciona em direção ao ombro contrário e deixe a respiração fluir inspire exale e vá e vá percebendo que à medida que você respira você vai entregando e relaxando e perceba a ativação da lateral do seu corpo porque você sente que está sendo ativado agora então inspire verticalizando descruze a perna cinta esse momento de espaço entre um movimento e outro então cruze a outra perna perceba o queixo voltado para o tórax inspire e na exalação vá tombando as duas pernas gradualmente para a lateral enquanto você rotaciona a cabeça em direção da outra mão entregue-se nesse movimento em que você permite que através da respiração os seus ombros estejam relaxados perceba que a respiração é muito suave e que a cada exalação você libera um pouco mais as tensões relaxando um pouco mais expire verticalizando as pernas descruze então deslize as pernas sobre o tapetinho braços ao lado do corpo e sinta o pulsar que ativa agora a corda dos dedos dos pés e das mãos respire então colando sobre a sua lateral direita fique de barriga para baixo queixo no chão pernas alongadas inspire e eleve um pouquinho o tronco sinta o olhar na linha do horizonte e ao exalar vai deixando seu tronco descer e apoiar-se com a mão direita sobre a esquerda a testa pousa sobre ambas e relaxe as suas pernas sinta sinta a respiração fluir leve o queixo ao chão as mãos ao lado do corpo então impulsione o seu corpo e ative a postura da mesa observe os joelhos separados na largura do quadril as mãos espalmadas separadas na largura dos ombros então inspire e passamos agora a postura da vaca com o olhar levado para o teto o umbigo descendo em direção ao chão e ao exalar vai encolhendo o abdômen rotacionando o queixo de direção ao tórax e entre na postura do gato inspire e vai permitindo que o seu tórax se espanta quando você faz a postura da vaca exale e vai percebendo que na inspiração essa modulação que você cria para as suas vértebras é complementada quando você exala na postura do gato e após a próxima respiração sente-se sobre seus calcanhares testa do chão deixe que seus braços estejam apoiados no chão respira então inspire e leve a sua mão esquerda por baixo do seu braço direito e deite a lateral do seu rosto com a têntora no chão alongue o seu braço direito apoiando a ponta dos dedos no chão então fique nessa posição deixando o ar entrar e sair inspire e perceba a lateral do tronco a cada respiração um pouco mais ativada então inspire e volte o braço para frente na postura da criança deixe a sua testa descansando sobre o tarjetinho então inspire e deslize agora a outra mão deixe a lateral do seu rosto apoiado no chão alongue o braço mantendo apenas a ponta dos dedos do chão e respire deixando que a cada respiração completa você perceba as articulações a ativação do corpo em que pontos você sente que estão sendo mais estimulados respirando então deslize mais uma vez o braço para a postura da criança e voltamos à postura da mesa desde que a respiração de transição estabilize a tranquilidade do batimento cardíaco faça os ajustes que você sentir que são ou pouco muito então inspire e alongue a sua perna direita ative a perna desde a articulação da coxa com o quadril até o calcanhar e na inspiração eleve a perna paralela ao chão e alongue o seu braço contrário paralelo ao chão exale alongue a perna a outra perna inspire exale e sentando-se sobre os calcanhares interrompemos nesse momento a nossa prática e aguardo você no próximo modo a a a a a a a a